Bom dia pessoal, meu nome é Eduardo Souza, eu sou o Solution Engineer da Progress e nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre segurança. O título do nosso webinar de hoje é porque os hackers amam o seu banco de dados, então a gente quer passar uma ideia geral de o quão frágeis podem ser as aplicações e os bancos de dados e como é que a gente pode reforçar essa segurança. Bom, queria mostrar para vocês essa primeira tela aqui, que caso vocês tenham algum problema com som, alguma coisa do tipo, vocês podem, por exemplo, com som do computador, vocês podem conectar via telefone. Então, do lado esquerdo aqui eu tenho as duas opções aqui para vocês conectarem. Se vocês forem conectar para o telefone, ele vai pedir o ID, esse ID aqui está disponível, vocês devem ter recebido por e-mail, então vocês podem passar esse ID e essa ligação não tem custo. Outra questão, durante o webinar, vocês podem ir colocando as perguntas e dúvidas que vocês tiverem para a Juliana, esse e-mail que está em azul aqui no rodapé da página, jdaipre.com. E se a gente não conseguir responder todas as perguntas hoje, eu vou responder com certeza depois. Então, a ideia é que a gente consiga atender o número maior de pessoas possível. Outro aviso que me solicitaram também para dar para vocês é que essa apresentação está sendo gravada e vocês muito provavelmente vão receber um link para esse webinar para poder ter acesso posteriormente, ok? Em até 48 horas, se eu não estou enganado. Bom, qual que é a agenda da gente para hoje e que pontos a gente quer abordar? Primeiro deles é por que os seus bancos de dados são tão atrativos para esses hackers, por que o pessoal se interessa tanto por isso? Quais os pontos de atenção que vocês devem ter aí quando a gente estiver falando em segurança? Quem são esses hackers, quem são esses caras afinal, qual o interesse desses caras? Como é que a gente pode se proteger, como é que a gente pode proteger as nossas soluções e qual a melhor forma de se defender? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de algumas aplicações, como é que elas estão abertas aí e como é que o pessoal consegue tirar proveito disso. Então, acho que vai ser bem interessante. Bom, ataques a gente ouve falar toda hora e se você fizer uma busca pela internet, provavelmente você vai encontrar vários aí. É muito fácil de encontrar isso. Os mais recentes que eu tenho listado aqui é o Starbucks, que é uma rede bastante conhecida, do Target, que é uma rede de supermercado também nos Estados Unidos muito grande, Home Depot, que é uma rede tipo casa e construção também nos Estados Unidos. Enfim, tem uma lista enorme aí. E essas invasões, a maior parte delas, envolve banco de dados, envolve essas aplicações que acessam esses bancos. Se vocês querem ter uma ideia do quanto ocorre de ataques e como é que essas invasões acontecem, tem uma organização não governamental que chama Privacy Rights, que é uma organização que está na Califórnia lá, que esse pessoal não tem fins lucrativos, eles têm um registro de todas essas brechas, de todas essas quebras aí de informações que o pessoal acabam fazendo. E o intuito desses caras é ajudar o pessoal a se proteger melhor, entender melhor como é que funciona a segurança, por que aconteceram essas brechas e criar essa mentalidade na comunidade para que as pessoas possam se proteger mais e melhor. Então, quem tiver curiosidade, o site está disponível para vocês darem uma olhada aí. Espero que o nome de vocês, a empresa de vocês, não acabe entrando nessa lista. Por que acontecem os ataques e que tipos de ataques, qual o objetivo desses caras? Alguns ataques são focados, por exemplo, em extorsão, para roubar dados e depois fazer uma chantagem, tentar tirar dinheiro. Então, eu coloquei o exemplo aqui do nome dos pizza, que é recentemente recente, em 2014, eles roubaram mais de 650 mil dados de clientes, na Bélgica e na França. E entre os dados roubados, tinha um monte de informação pessoal. Então, provavelmente, às vezes o cara tem um site, como o pessoal consegue colocar pedido aqui pelo site, você coloca informação de cartão de crédito, você coloca informação de e-mail, telefone, enfim, um monte de informação. Quando o pessoal consegue acessar esse banco de dados, eles pegam essas informações e ficam ameaçando colocar essa informação, publicar essa informação na internet. O objetivo desses caras, na época, era tentar estocar em torno de 40 mil dólares aí da Dominos. A Dominos disse que não pagou, mas a gente não sabe como é que essa situação foi resolvida ainda. O pessoal disse que não pagou, mas enfim, esse é um dos casos. Quais os ataques mais comuns? Como eu mencionei anteriormente, os ataques podem estar sempre tentando pegar informação que seja valiosa. Então, uma das que eles se interessam mais é por cartão de crédito. E quais os melhores lugares para encontrar esse tipo de informação? Então, o sistema online é que, de alguma forma, tem que ficar exposto. Então, eu comentei o exemplo aqui de se colocar um pedido para pedir uma pizza e tal, mas, por exemplo, a gente hoje faz reserva de hotel do que a gente faz hoje pela internet. Então, usa cartão de crédito a todo tempo. E dependendo de como a gente armazena essa informação, de como a gente protege isso, essas informações ficam muito expostas. Então, 38% desses ataques são para capturar cartões de crédito. E ocorrem em sistemas que, por exemplo, eu usei o exemplo dos hotéis aí também, pontos de vendas, o banco de dados, essas informações estão sempre disponíveis. A gente vai usar para fazer uma reserva, você sempre pede o número do seu cartão, você acaba colocando ali, tendo boa fé, achando que os seus dados estão protegidos e, de repente, não estão. Criminosos são criminosos. É importante a gente entender que a gente não pode subestimar isso. E todos esses crimes têm fatores de motivação. Os principais, de novo, têm interesse financeiro. Mas tem outros aí. A gente falou, por exemplo, de causar uma extorsão, mas, às vezes, é uma retaliação. Então, tem algumas organizações aqui que querem fazer retaliação, que bloqueiam os sites, que querem fazer, por exemplo, publicidade, ou o cara quer ficar famoso, quer ter alguma notoriedade. Tem questões de espionagem industrial. A gente não fala, a gente não costuma pensar muito nisso, mas acontece bastante. Informações que são roubadas com intuito para, por exemplo, vender para o concorrente. E o concorrente, às vezes, vai ter muito interesse nas informações do banco de dados, porque aquilo pode ser um diferencial competitivo para ele poder atacar a tua base, por exemplo, de clientes, enfim, fazer uma série de coisas. E tem alguns, também, interesses dos organismos governamentais. A gente teve no Brasil há pouco tempo aí, o Brasil foi alvo de espionagem também, e aí, pelos Estados Unidos, né? Então, aí, entre governos isso acontece também. E, basicamente, não se fala muito disso, mas tem muita coisa que acontece, por exemplo, a gente não fica nem sabendo. E não para por aí, né? A gente falou de alguns poucos exemplos, mas esse tipo de ação causa bastante prejuízo, né? E a gente tem uma estimativa aqui daquele Instituto Não Governamental que eu estava comentando no início, e tem outros, que a gente tem umas fontes nos links abaixo, se vocês quiserem constatar aí, que esses prejuízos podem chegar a 2 trilhões, mais de 2 trilhões por ano, até 2019. Em média, um ataque pode causar um prejuízo em torno de 6 milhões de dólares, né? Alguns exemplos de onde a gente tirou isso. Eu falei do Target, essa é uma rede de supermercado muito conhecida como se fosse um Carrefour aqui no Brasil, por exemplo, o Target nos Estados Unidos. Os caras tomaram prejuízo de 162 milhões de dólares, então, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. A Sony Pictures, 100 milhões de dólares. A TJX, 250 milhões de dólares. Em quanto tempo? Quanto tempo a gente leva a perceber que isso aconteceu? Algumas empresas levam praticamente meio ano, 6 meses, para descobrir que os seus dados foram roubados e começar a tomar alguma ação em torno disso. Então, é bastante tempo. O pessoal, às vezes, fica meio dormindo em berço esplêndido e esquece de cuidar da segurança, não se preocupar tanto com a segurança e quando vai perceber, os seus dados estão abertos aí mais de 6 meses e alimentando um monte de redes criminosas, alimentando, enfim, uma série de ações negativas em relação à própria marca, né? E o tempo que ele se leva para resolver, em média, um problema desse tipo, é 45 dias. Então, para vocês terem uma ideia, 45 dias é um tempo absurdo. Imagina se uma empresa, por exemplo, não estiver preparada com situações de desastre recovery ou coisa do tipo e o pessoal, de alguma forma, entra no seu banco de dados, bloqueia alguma coisa, já aconteceu do pessoal tomar a senha, tomar a máquina, você não consegue entrar, você não pode faturar, o seu negócio fica parado, aí você é vítima de chantagem ou alguma coisa do tipo e tem que pagar para poder ter acesso aos seus sistemas, enfim. A gente costuma não pensar nisso, mas essas ações para poder resolver esse tipo de problema costumam levar bastante tempo. E os rastros, depois que a gente mesmo, quando a gente consegue consertar, ficam e não são muito bons, deixam um rastro destrutivo bastante grande. Mas por que esses dados são tão atrativos? Esses caras utilizam esses dados como moeda de troca. E as principais são dados de clientes, são dados pessoais. Então, por exemplo, é como se fosse uma moeda de troca entre organizações criminosas. Então, ele se apropria de algumas informações e vende essas informações para outros ladrões, para os ladrões de documentos, para crime organizado, para spammers, para operadoras ou locadores de bottleneck malware, que vai tentar ter acesso remoto ao seu computador. Podem ser vendidos como banco de dados mesmo para poder ter acesso para spam, enfim, que a gente acaba recebendo um monte de e-mails, não sabe nem de onde que foi. Então, isso é valor. Todo dado, toda informação tem um valor e esse valor é negociado aí no mercado e a gente nem fica sabendo. E esses valores variam aí, pode variar de um centavo de dólar, até pouco mais de um dólar. Isso basicamente só com uma informação como um nome ou um e-mail. Então, quando você compra um banco de dados, você está pagando, por exemplo, assim como um banco de dados com uma lista de clientes, eles estão ganhando esse dinheiro em cima disso daí, simplesmente em cima de um nome ou de um e-mail. ou para fazer com phishing, crimes de falsidade ideológica, enfim, coisas do tipo. Qual que é a informação mínima para se fazer algum dinheiro? Como eu disse para vocês, basicamente com um endereço de e-mail, você já consegue produzir dinheiro na internet. O pessoal já consegue criar um banco de dados aí e vender esse banco de dados para empresas que oferecem produtos pela internet, enfim. Então, isso tem valor. Sim, somente isso. Então, para quem não tem ideia, só um e-mail já tem um custo, já tem um valor interessante para eles. E qualquer coisa além disso, já é lucro certo. Qualquer coisa que, qualquer outra informação que eles consigam, além de, por exemplo, somente esse e-mail, já pode render muito dinheiro para essa turma aí. Por que os dados das empresas são tão atrativos? Eu já comentei a questão da extorsão, que é bem comum, a gente não fica sabendo disso, até porque nenhuma empresa quer ter seu nome envolvido na mídia com esse tipo de informação, é uma informação bastante negativa. Você, por exemplo, saber que um banco, de alguma forma, foi hackeado e que as informações dele estão disponíveis em algum lugar e que tem alguém pedindo resgate. Então, os clientes desse banco, por exemplo, vão se sentir fragilizados diante de uma situação como essa e, provavelmente, talvez até mudem de organização, vão sair desse banco, vão mudar para outra porque não vão ter uma confiança de deixar seus dados aí. Então, isso causa um prejuízo enorme nas organizações. Eu falei da questão de concorrente, também a gente não leva muito em consideração isso, mas pode ser interessante. Vocês já pararam para pensar quanto o seu concorrente, por exemplo, pagaria para ter acesso ao seu banco de dados? Ou outra, que eu comentei também, da questão de indisponibilidade. Qual seria o tamanho do prejuízo que vocês teriam, que as empresas de vocês teriam, caso o banco de dados de vocês ficassem indisponível? Vocês têm algum plano de recuperação? Se acaso acontecesse alguma coisa desse tipo, em quanto tempo você estaria online novamente? Você conseguiria se recuperar de um ataque e conseguiria estar online novamente com segurança? Então, são situações que as empresas normalmente não levam em consideração. Se eu parar para pensar em replicação de dados, quem tem dados replicados, quem tem um site de disaster recovery, nem todas as empresas ainda têm. E a maioria espera que aconteça algum incidente grave, ou alguma, às vezes, alguma ordem que vem de um, por exemplo, quando uma empresa faz parte de um conglomerado maior, que venha essa definição para poder criar esse site de disaster recovery. Mas, às vezes, é uma iniciativa que a empresa não tem localmente, porque não se dá conta do prejuízo que pode ter. Então, infelizmente, muitas empresas ainda esperam passar por essa situação para se preocupar com isso. Quais os tipos de bancos de dados que são visados? Por que a gente fala disso? Porque bancos de dados são empresas fáceis. Por que o pessoal gosta muito de banco? Porque todos os bancos vão ter pelo menos um acesso, vai ter um caminho pela rede. E esse acesso, muitas vezes, vai estar associado a uma aplicação na internet. Então, começa a ficar interessante, porque aí, se esse cara, de alguma forma, tem contato com a internet, ele vai criando outros caminhos. Então, em resumo, acho que atacar um banco de dados pode ser muito fácil. Eu vou mostrar para vocês o porquê depois. As empresas, muitas vezes, trabalham muito preocupadas com a questão da prevenção e da proteção. Mas só isso hoje não é suficiente. Eu comentei com vocês, por exemplo, a questão do tempo de resposta. Então, por exemplo, se eu for atacado, qual o tempo de resposta eu consigo colocar meu banco de dados no ar? Ou, por exemplo, fazer testes de ataque, você mesmo provocar testes de ataque, de quebra, para ver se existe fragilidade. A própria empresa tentar encontrar fragilidades, ou contratar alguém para fazer isso, para tentar encontrar pontos vulneráveis, e tentar já se antever a esses problemas e ter uma resposta, antes que o problema efetivamente aconteça. Então, como a gente já sabe, que eu já falei, vou falar novamente aqui, banco de dados são alvos valiosos, pode ter um valor muito grande para esses caras que conseguem fazer isso, conseguem hackear esses bancos aí. E uma outra, que eu falo que é uma verdade que não é muito interessante de se ouvir, mas as aplicações geralmente são escritas por desenvolvedores, e eu me incluo nesse grupo aí, mas desenvolvedores não necessariamente são profissionais de segurança. Eu até coloquei aqui, desculpe, alguém tem que dizer isso. Então, talvez o desenvolvedor não seja as pessoas mais especializadas em segurança. E as aplicações geralmente que acessam o banco de dados e as suas configurações não estão protegidas. Não estão protegidas. Então, é fácil, de certa maneira, burlar esse monitoramento dos dados entre a aplicação e o banco de dados. Banco de dados em cloud, então, se não estiver preocupado com segurança reforçada, pior ainda. Então, pode facilitar muito o trabalho desses invasores. Como que esses invasores agem? Primeiro, esses caras trabalham num processo de reconhecimento, que começa basicamente por uma simples pesquisa online. Se vocês investigarem um pouquinho, vocês vão descobrir que a internet que a gente está acostumado a utilizar não é a única que funciona. Tem uma internet aí que é meio submundo, e essas informações trafegam livremente e são publicadas livremente nesses meandros aí. Então, o pessoal começa procurando isso, essas informações de sistema operacional, de infraestrutura, de serviços, e tal. e começa a avaliar o que parece interessante, essas informações que são públicas, o que pode ser interessante e o que pode ter valor. E aí começa a buscar por vulnerabilidades. Eu vou dar um exemplo para vocês, que na época que eu estava ainda na... logo depois que eu tinha terminado a faculdade, estava fazendo o mestrado, enfim, uma das matérias que eu tinha lá, era de redes. E o pessoal colocou simplesmente um monte de roteadores, de infraestrutura mesmo, que o pessoal comprava e mantinha como vinha na fábrica, ou seja, não mudava a senha, não mudava nada. Então, às vezes, simplesmente você testando esses valores default que o equipamento vinha da fábrica, você conseguia entrar em sistema. Então, infelizmente, tem muita... se a gente parar para procurar um pouquinho, você vai ver que muita empresa ainda passa por isso. são coisas básicas, coisas simples, mas que a gente acaba não se dando conta. Então, é interessante, às vezes, que a gente investigue um pouquinho mais a fundo esse tipo de vulnerabilidade, que a gente verifique ou faça testes e execute esses planos para poder verificar se a gente está endereçando todas as portas que estão abertas aí para poder ter mais segurança. Os ataques mais comuns a banco de dados, eu coloquei uma lista aqui, mas a gente pode deixar, enfim, ela crescer bastante ainda, além do que já tem. Mas, basicamente, começa aí pelas senhas fracas, ou excessivamente expostas. Então, o pessoal, por preguiça, por, enfim, de repente, tem um monte de senha, tem senha para vários sistemas da empresa, ele acaba botando a mesma senha para tudo, aí ele utiliza, talvez, uma senha que ele usa na internet para poder acessar as aplicações pessoais, o e-mail dele, a mesma senha que ele usa dentro da empresa. Então, por preguiça, ele acaba fazendo isso e isso acaba gerando um problema sério, porque uma vez que uma pessoa, por exemplo, tem essa informação dessa senha pública que ele usa para vários sites, aí que ele faz compras na internet e tudo, pode ser a mesma senha que ele usa dentro da empresa. Então, o cara começa a brincar com isso, ele começa a testar e, se funcionar, ele acaba usando. Acaba abrindo uma porta enorme, uma brecha enorme de segurança dentro da empresa. Uma que é bastante interessante também, que eu vou dar um exemplo mais profundo, vou dar um exemplo mais claro depois, é o SQL Injection, que é a capacidade do pessoal utilizar as habilidades do SQL ou as inabilidades de quem está programando também e usar isso para poder descobrir e adentrar os sistemas que estão expostos na internet. E aí tem uma lista enorme, mas basicamente o que o pessoal gosta de fazer também é engenharia pessoal, que a gente chama de social engineering, que é acessar pessoas. Então, basicamente, você pode receber um telefonema de alguém, o pessoal vem com uma conversinha mole, pede informação, pede seu CPF, ou diz que está ligando de um banco, de alguma coisa, isso eu passei algumas vezes, o pessoal, não, eu sou do banco e tal, preciso confirmar algumas informações com você, preciso ver seu CPF, e você começa a passar informação e nem percebe que está dando informação valiosa para esse cara e ele, com essas informações, muitas vezes ele consegue acessar outros sistemas. Vou dar um exemplo em bancos, por exemplo, que o pessoal, sei lá, os aposentados, às vezes as pessoas mais velhas, nem habilitam o acesso pela internet, deixam lá o acesso, está fechado, mas as informações, com um telefonema, simplesmente o cara consegue pegar algumas informações desse cara, ele mesmo cadastra as senhas, e faz, se passa por esse usuário, e faz esse cadastro, e começa a usar como se fosse o próprio. Então, isso é bem complicado, e esse é o mais frágil, acho que de todos, são as pessoas, é o caminho mais fácil, você pega uma pessoa muito simpática, pelo telefone, muito amável, não sei o que, ou conversando com você, quando você menos percebe, você já passou um monte de informações para ela. Mas, tem muito mais do que isso, mas isso aqui já é um começo, a gente conseguir cercar um pouco, algumas dessas que eu estou falando agora. A gente tem uma tendência também, a estar com sistemas mais frágeis, porque a gente crê que, que as aplicações são confiáveis, então, a gente escreve uma aplicação, na web lá, e acredita que simplesmente, você fazendo uma autenticação com usuário e senha, você vai conseguir, proteger seu banco de dados. E eu vou mostrar para vocês, que não é bem assim. E é muito fácil de encontrar, essas informações, essas credenciais armazenadas, principalmente em aplicações expostas na web. Então, dependendo de como foi escrita a aplicação na web, essas informações já estão disponíveis lá, o cara nem precisa se esforçar muito, para ter acesso a isso. E esse é o problema, que muita gente começou a criar aplicação, a escrever aplicação, sem passar por um treinamento formal, enfim, é engraçado isso, porque, por exemplo, para você ser médico, você tem que fazer uma faculdade, de se formar e tal, e você vai receber um CRM, para poder comprovar que você passou por aquilo, e você está habilitado a trabalhar como médico. Para programar, não. Então, a gente tem todo tipo de pessoa, que teve todo tipo de formação, que trabalha como programador hoje. E o que acaba causando, é que muitas dessas pessoas, não tiveram a educação formal, não passaram por alguns crivos de segurança, não tiveram orientação suficiente, para poder programar da melhor forma. Então, muitas dessas informações, às vezes, são coisas muito básicas, que estão lá expostas, porque a pessoa não tem nem noção, de que aquilo é muito simples de ser acessado. Então, uma delas, por exemplo, dessas informações também, por que fica fácil? Essas informações, muitas vezes, são coletadas pelos hacks, que são publicadas, inclusive online. Você pode ter acesso, de um monte de informação, que está online, de graça. Não precisa nem se esforçar, para ir atrás. Nem, vou ficar navegando na internet, para procurar. Não, já tem um monte de coisa, que está exposta lá. Você olha isso, avalia, vê se faz sentido, para você, e pode começar, a brincar com isso. Então, isso é muito fácil de encontrar, mesmo para quem, que não tem muita, não precisa ser um master hacker, para poder encontrar isso. E é muito difícil, também, cobrir todas as portas, que estão abertas. É muito caro, e demora muito tempo, ficar fazendo essa análise. E como resultado disso, a maioria das vezes, os bancos de dados, da gente, ficam vulneráveis. E às vezes, também, por vulnerabilidade, por exemplo, por correção, às vezes, eu não estou na versão adequada, que, por exemplo, o banco de dados, por exemplo, oferece algumas características, como, a, com a encriptação de dados, que eu vou falar para vocês, você já tem aquela possibilidade, no banco, você não está utilizando, porque você não está na versão adequada, quase simplesmente, porque você não tem conhecimento, que aquilo está disponível. E às vezes, a característica, já estaria disponível para ser usada, e você não está fazendo bom uso dela. Então, pode ser um problema. Bom, os tipos de ataques, que favoritos, eu já comentei, um pouquinho, mas vamos lá, novamente, eu vou entrar um pouquinho mais nisso. Do SQL Injection, que eu já disse, que é a questão, da query, que vai no seu banco de dados, eu vou mostrar um exemplo, de uma aplicação aqui, que eu montei, algumas telas para mostrar para vocês, como é que isso funciona. A questão da engenharia social, que eu também disse, que é um ponto, que eu acho que é o mais, talvez seja o mais fácil, de tirar a informação de uma pessoa, é com engenharia social. E não precisa ir muito longe, outro dia eu estava, eu estava em casa aqui, tomando café, entrou uma vizinha aqui, correndo, batendo na porta, dizendo que a filha tinha sido sequestrada, não sei o que, tipo um sequestro relâmpago, não sei o que, e ela já tinha depositado o dinheiro, na conta do cara, e eu perguntei, mas como é que você sabe, que a sua filha, não, tinha uma menina gritando lá, não sei o que, parecia a minha filha, você tentou falar com a sua filha, não, não consegui falar com a filha, ela falou o nome, ela falou tudo, para o cara que o cara precisava, e no fim era uma fraude, e ela já tinha depositado 5 mil reais, na conta do cara, de algum presidiário, em algum lugar, simplesmente porque o cara, colocou um pouco de informação, um pouco de pânico, ela mesmo passou todas as informações, que ele precisava, e no fim não tinha nada a ver, não era a filha dela, não estava com ele, não tinha nada, simplesmente uma fraude, causada por um processo de engenharia social, então, a gente muitas vezes não percebe isso, e acaba já tomando prejuízo, com coisas simples assim. tem a questão do gerenciamento de senhas, preguiçosa, depois eu vou colocar uma lista aqui, para vocês darem uma olhada, mas em geral, a gente tende a ser um pouco preguiçoso, com a questão das senhas, e fazer senhas fáceis, e muitas outras vezes, usar essas mesmas senhas fáceis, como eu já disse antes, para acessar vários sistemas, então, quando você tem acesso a um, você acaba tendo acesso, a vida toda da pessoa. Então, o que é o SQL Injection? Eu dei o exemplo lá, vou falar um pouquinho disso. É uma técnica que é baseada na manipulação do código SQL, que é a linguagem que todos os bancos de dados usam, então, não estou falando aqui especificamente só de Progress, não estou falando de DB2, de Oracle, de qualquer banco de dados, tem o SQL Standard, que é a linguagem oficial desses bancos. Como a maioria dos bancos utiliza esse padrão, os problemas e as falhas que eu vou mostrar aqui, se aplicam a todos, não é específica de nenhum banco, não. Então, nessa classe de ataque, o invasor pode inserir ou manipular consultas, criadas pela aplicação, e que essas aplicações são enviadas diretamente para o banco de dados. E por que o SQL Injection funciona? Porque, geralmente, você acredita que a sua aplicação é confiável, e você confia no texto que está sendo digitado. Você confia, você pega o texto que está sendo digitado e manda para o banco achando que aquele texto está ok. E depois eu vou mostrar para vocês que esse texto pode não estar tão seguro assim. Então, um texto simples, mas que é interpretado como um SQL, e ele pode ter um resultado muito interessante no banco de dados, vocês vão ver depois. E outra coisa, o cara pode, por exemplo, usar essa conexão, supondo um usuário admin, por exemplo. Digamos que, em geral, o pessoal tem usuário admin aqui, no banco e tal, eles não criam outro nome de usuário, então o cara tenta lá com o usuário admin, ele vai passar um comandozinho, junto com o nome desse usuário, e se esse usuário, por exemplo, tiver acesso no banco, se existir esse usuário, ele vai conseguir ter acesso a tudo, mesmo sem saber a senha. Eu vou mostrar para vocês porquê. Então, tem um exemplo aqui de uma telinha de login que eu coloquei aqui. Então, essa tela aqui é uma telinha simples, que tem usuário e senha. Eu digito o usuário e vou digitar a senha. Então, aqui está o HTML dessa tela. Então, tem aqui os campos de input, e as duas informações e tal. Agora, como é que essa aplicação, como é que essa informação chega na minha aplicação, e como é que ele modifica para poder acessar meu banco de dados? Então, essa aplicação, essa informação digitada, ele é processada em uma aplicação web dessa forma aqui. Não sei se está claro para vocês, eu fiz um retângulo aqui em volta da informação que vai para o banco, que é mais relevante. Mas, basicamente, aquela informação do usuário e da senha, ela vai ser concatenada para ser mandada para o banco como uma query, para ver se esse usuário é um usuário válido. Eu coloquei ela aqui em azul, um pouquinho maior para vocês poderem ver. Então, por exemplo, dentro dessa variável SQL aqui, o cara está fazendo um select dos usuários, onde o nome do usuário é igual ao usuário username que eu estou passando na minha tela, e o password é igual ao password que ele está passando na tela. O que acontece? Eu posso colocar aqui a partir da terceira linha o parâmetro para login, eu posso passar o admin aqui e passar os dois tracinhos. O que significa esses dois tracinhos aqui? O slash aqui depois do nome do usuário. Esse cara para o banco significa um comentário para o SQL. Então, eu posso, por exemplo, um usuário mal intencionado, ele pode pegar e ser autenticado com sucesso, porque a sequência de caractere depois dos dois traços aqui, ele faz ignorar todo o restante do comando. Então, se eu for olhar aqui, eu select from users, where username é igual ao usuário só. A password ele vai ignorar. Então, é um select com todos os usuários que tiver aquele nome e a informação desse cara vai ser processada diretamente pelo banco. Então, eu não preciso nem ter a senha dele para poder ter acesso a isso. Basicamente, só usando desse artifício, eu já consigo ter acesso no banco. Então, eu não sei se todo mundo tem noção, já tinha visto coisa desse tipo, mas é muito simples de fazer, não preciso fazer nada, basicamente aí já tem acesso ao banco, à informação do banco. O de baixo aqui, o segundo exemplo, eu coloquei a username 1 igual a 1 e comentei o resto. Eu não preciso nem saber o nome do usuário, porque 1 igual a 1 é uma validação lógica verdadeira e o SQL vai interpretar isso como verdade. Então, ele vai retornar e vai ignorar depois do último 1, os dois traçinhos, ele vai comentar o resto e vai fazer um select e vai trazer as informações daquele usuário também. Então, não preciso saber o nome do usuário, nem precisa saber a senha. Então, para vocês terem uma ideia como simplesmente a autenticação de usuário e senha não é nada para quem entende um pouquinho mais de banco de dados aí, um pouquinho mais de informação. Esse é o SQL Injection. Algumas das senhas de vocês estão nessa lista aqui? Então, password, password, senha, senha, número, ou o cara pega as primeiras listas do teclado da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, ou bota o número em sequência? Espero que não, mas tem muita gente que acaba fazendo isso. O cara, vou fazer uma coisinha diferente, bota um número no final do password. Então, são senhas fáceis de serem quebradas. Muito fáceis de serem quebradas. Sequências de teclado, sequências... E o que acaba acontecendo é que além de serem fáceis de serem quebradas, ele acaba utilizando a mesma senha para vários sistemas. Então, invariavelmente, quando o cara consegue acessar uma coisa, ele acessa tudo. Então, espero que vocês não estejam nessa lista aí. Bom, é possível se esconder? Não. Bom, talvez um pouquinho. A gente não consegue ter a proteção máxima. A proteção máxima seria 100%. A gente quer se aproximar o máximo possível disso, mas, infelizmente, não dá para 100%, só se você não tivesse acesso a nada, ficasse isolado do mundo. Mas a ideia é que a gente consiga se preparar para esses ataques com um gerenciamento de risco. E tentar reduzir as possibilidades de ataque que a gente tem. E aí, expondo, por exemplo, o mínimo possível, expondo somente o que for necessário, desabilitando e removendo serviços indesejáveis, que às vezes eu tenho um monte de coisa por default e deixo tudo aberto, tudo funcionando. Fechar a porta, dar uma verificada quais portas são necessárias para fazer o quê. Invarivelmente, tem um monte de portas que a gente tem no computador que está tudo aberto, a gente nem presta atenção nisso. Mas, quando você utiliza uma aplicação, você tem certeza, não, essa aplicação precisa dessa e dessa porta. Não, não precisa abrir um range inteiro de portas e deixar para uma aplicação que se ela não utiliza. Então, a gente tem certeza que está abrindo as portas adequadas, somente as necessárias, para poder fazer essa aplicação funcionar. Deixar o mínimo privilégio possível também. E dar pouca visibilidade. Simplesmente, dar visibilidade do que realmente faz sentido, do que não faz sentido, não ficar expondo, porque isso pode ser um ponto que pode deixar o meu sistema muito mais frágil. qual que é a melhor defesa? Na verdade, a gente tenta adotar as melhores práticas, eu dei aquele exemplo para vocês do site, do início, da organização, no governamental, tem um monte, tem algumas práticas que a gente pode tentar seguir e vai nos ajudar a ficar mais seguros. tem um instituto, o SANS, que é Critical Security Controls, que vocês podem buscar informação sobre isso na internet, para poder ter um plano de continuidade, avaliar a questão do disaster recovery, que eu falei que é importante, e realmente ter um gerenciamento de risco. E tem algumas, por exemplo, tem algumas coisas que são relativamente simples, que alguns produtos têm características que a gente nem sabe, eu comentei da encriptação do banco progress, eu vou falar um pouquinho mais dela depois, mas, por exemplo, o Data Direct tem o próprio driver, a progress tem os seus drivers, já tem essa questão da criptografia dentro do driver. Então, a própria comunicação que é feita entre o banco de dados e a aplicação, ela pode estar encriptada pelo próprio driver, em uma camada mais baixa ainda. E isso é feito sem que você tenha que se preocupar em mudar nada na sua aplicação, sem que você tenha que mudar nada no banco. Então, essa característica, é uma característica do driver, que provavelmente vocês usarem um driver da internet open source, vocês não vão ter isso, esses drivers não implementam esse tipo de característica, então, às vezes, o barato pode sair caro, o cara não tem um custo para um driver, eu vou usar um driver, ok, e o hacker está feliz da vida que você está usando um driver open source, e que todo mundo tem acesso ao código, que ele também está vendo o que está acontecendo, e os dados todos que passam ali são planos, estão abertos, não estão cifrados, e às vezes você paga um pouquinho mais, ou paga algum valor por um driver, mas você tem segurança que essa informação está encriptada e está protegida. Outra questão da prevenção, que eu falei que é importante, prevenção é importante, e proteção também, mas a questão de ter um plano de resposta e detecção é mais importante ainda do que isso. Então, eu aconselho vocês a testarem, revisarem regularmente o plano de data recovery, fazer ciclos regulares de pen-test, que esses testes de invasão, de quebra, se vocês não têm perfil, ou não têm informação suficiente para fazer isso, tem algumas empresas que fazem isso, contrata um profissional especializado que pode fazer esse teste para você, para você ter a garantia que você está com as suas aplicações mais seguras. Resumindo, é importante que a gente esteja atualizado com todas as informações que tem no mercado, através de organizações não governamentais que são especializadas em segurança. Ficar atento às informações de ataques relevantes. Acho que é importante também, às vezes, você vai falar isso para um gestor e o cara não percebe o valor disso porque ele não tem a noção exata de quanto custa, qual é o valor das informações dele, ou quanto essa informação pode valer para o concorrente, ou quanto ficar inoperante pode custar para ele. Então, acho que é importante vocês terem essa ideia para vocês conseguirem passar isso para as pessoas, para que as pessoas tenham essa noção do quanto a insegurança é importante. Conhecer os pontos de vulnerabilidade do seu ambiente, isso é muito importante, e de novo, se preparar para o pior, preparar a melhor defesa, ter planos de contingência, testar, testar, testar. E aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre mais alguns insights sobre segurança em termos de produtos que a Progres tem, que talvez vocês já estejam utilizando e vocês não saibam que tem essas características de segurança embutidas dentro deles. Então, eu falei um pouquinho do TDI, do Transparent Data Encryption, que é um add-on do Banco de Dados Progres, a partir da versão 11, que ele tem a capacidade de fazer a encriptação de dados. Mas, quando eu falo em encriptação de dados, não é necessário, por exemplo, que eu encrypte o banco inteiro. Eu posso, por exemplo, encriptar, se eu estiver falando, por exemplo, de uma folha de pagamento, eu posso encriptar o salário. Se eu estiver falando em cartão de crédito, eu posso encriptar o número, eu posso encriptar a nível de registro, nível de registro, de campo, não necessariamente a tabela inteira, para que não tenha, talvez, também um overhead muito pesado disso. Então, se eu for olhar aqui a questão da, por exemplo, das cifras, que são utilizadas, eu estou falando de um algoritmo que é 128 bits, para poder, uma chave de 128 bits para poder usar essa encriptação. Então, é uma chave relativamente média, para alta, não é mais alta, mas é uma chave média na segurança, que é muito difícil de ser quebrada, seria muito difícil quebrar um algoritmo desse, e ela também é muito rápida para ser processada, então ela não tem um custo muito alto para processamento, porque vocês podem estar pensando, ok, eu vou começar a usar a criptografia, mas aí minha aplicação vai ter uma performance, uma degradação de performance gigante porque eu estou usando a criptografia, não, isso não vai ter um impacto grande na aplicação de vocês, esse impacto, a gente já tem algum benchmark de algumas avaliações que é menos de 2%, esse impacto tem em cima da aplicação. Então, se for necessário criptografar o banco inteiro, ok, não tem problema nenhum, mas eu posso criptografar somente campo. Essa criptografia é feita fisicamente, então ela não é virtual, ela é física, é física mesmo, então é, o dado que estiver registrado no meu banco, que está no meu disco, ele está protegido. Se a pessoa tiver um acesso, de alguma forma, conseguir ter um acesso externo para aquela informação, ela não vai conseguir entender o que está ali. Isso pode ser muito interessante também com relação a padrões de conformidade que vocês possam ter nas suas empresas com relação a PCI, SOCs, enfim, uma série de outras coisas. E como eu disse novamente, o impacto no desempenho do sistema é mínimo, menos de 2%, enquanto codifica e decodifica, o processo como um todo. Então, é um impacto muito baixo em contrapartida com a segurança que provê. Para que vocês tenham uma ideia, a gente fez um desenho aqui para que vocês tenham uma noção de como é que funciona a informação desde o momento que ela sai da aplicação e vai até o banco de dados, quais os caminhos que ela toma e o que está encriptado ou poderia estar encriptado e que não está. Então, as linhas em azul que estão em azul aqui são linhas que o texto está em azul escuro aqui está aberto, está plano. Eu posso ver o texto que está passando aqui. E as linhas que estão em vermelho são as linhas que, teoricamente, aqui eu poderia ter encriptado desde que eu esteja utilizando o TDI. se eu não estiver utilizando, todas essas linhas que vocês estão vendo em vermelho são linhas de informações que estão abertas, que estão planas. Então, qualquer pessoa tem acesso a isso. Então, uma simples questão de usar uma encriptação desse tipo aí já vai te proteger, vai ter uma proteção bastante interessante para quem estiver utilizando. E às vezes você não se preocupa. Então, acho que olhando para esse gráfico, tendo uma ideia de como é o fluxo de dados entre o banco e a minha aplicação, vocês conseguem ter uma ideia de onde estão os buracos, onde estão as possíveis de segurança que eu posso ter no meu sistema. Eu comentei um pouquinho também a questão do driver. Eu falei do banco ali, uma segurança que está no banco e vou falar da segurança do driver. Porque entre o driver e o banco de dados, vocês veem que também tem um caminho que pode ser alcançado de alguma forma e pode ser visualizado, para quem estiver fazendo um sniffing na rede e alguma coisa do tipo e estiver monitorando essas informações. Então, o driver da Progress, diferente de um driver open source, além da questão da performance que é muito superior, e aí, de novo, eu convido vocês a fazerem, quem tiver dúvidas com relação à performance, entrar no site da Progress, baixar esse driver, fazer um teste e vocês vão poder ver que em alguns casos chega a ser até 30% mais rápido do que um driver tradicional. E além de oferecer a questão da segurança, da criptografia, a penúltima camadinha lá de baixo para cima, de cima para baixo, a penúltima camada está em vermelho, que eu chamo aqui de Data Security, é onde está a criptografia. Além de todas essas outras questões que tem envolvido na arquitetura de um driver, por exemplo, a questão de trabalhar com o volume de dados, por que ele consegue ter performance? Porque a gente consegue trabalhar com a questão de book load, de pegar esses dados e trabalhar em blocos de dados grandes. Então, tem uma série de coisas, de informações muito importantes que existem dentro de um driver, que tem na arquitetura, que quando a gente fala de driver, o pessoal pensa que é um comodity, que é uma coisa muito simples e na verdade não é. Então, pouca importância, às vezes você está muito preocupado, está com um problema de performance, você dá importância a uma série de coisas e não presta atenção numa coisa muito simples que pode ser o driver. Se você mudar, por exemplo, o driver, fizer uma alteração no driver, pode ser que você já tenha um ganho de performance muito relevante dentro da sua aplicação. Além da questão de segurança, como eu já mostrei para vocês, que o caminho entre a aplicação e o banco de dados podem ter vários caminhos factíveis de serem quebrados, de serem visualizados, que a gente muitas vezes não se protege e quando eu estou utilizando a encriptação, por exemplo, dentro do driver, eu estou usando uma encriptação dentro do banco, eu já consigo fechar várias dessas portas. Então, a encriptação do dado, o dado entre a aplicação e o dado, acontece de novo, como eu falei, no driver, esse mecanismo, ele consegue criptografar os dados em find. Então, todo esse gerenciamento de criptografia é tratado pelo driver e não exige que eu altere nada no meu aplicativo, eu não preciso modificar nada do que está escrito na minha aplicação. É muito simples de utilizar. E essa encriptação vai me proteger dessas vulnerabilidades, por exemplo, que eu comentei de roteador, de sniffing, de pacote, de ataque de SQL injection, porque toda a informação que está ali vai estar encriptada. Se o cara não tiver a chave de criptografia, não estiver utilizando isso nas pontas como o driver utiliza, ele não vai conseguir ver. Ele pode ter acesso a informação, mas a informação está criptografada. Então, é informação que não tem valor, que não consegue enxergar o que tem ali. Então, essa encriptação é fundamental, como eu disse novamente, em situações de dados que são transmitidos para a internet, dados que são sensíveis por questão de conformidade com o governo, com a indústria, por exemplo, se a gente trabalha com cartões de crédito, trabalha com algo relacionado a financeiro, tem essa preocupação, RH, tem essa preocupação, mas tem várias áreas das empresas que tem essa preocupação, vários tipos de indústrias, mas acho que todo mundo que tem de alguma forma assistindo, que está exposto para a internet de alguma forma, tem que se preocupar com segurança. E os drivers da Progres conseguem prover isso. Bom, eu vou deixar aberto para perguntas aqui e tentar responder alguma coisa e ver se a Juliana já mandou alguma coisa aqui. Acho que já estou terminando o meu tempo. tem um pessoal perguntando aqui para mim se eu preciso criptografar o banco inteiro quando eu uso o TDI. Não, acho que eu já comentei isso também, mas eu volto a repetir, você pode criptografar basicamente um registro se você quiser, não é necessário que você criptografa para o banco inteiro. Se você tem necessidade de criptografar por exemplo só um campo numa aplicação de RH, só o campo por exemplo salário, ou numa aplicação que guarde um cartão de crédito só o campo que guarda esse cartão, eu posso com certeza criptografar somente esse campo. Estou me perguntando aqui também se se isso é um produto separado, não, na verdade esse produto está dentro do próprio banco de dados, ele só não está habilitado, é um ADOM que a gente chama, então se você já tem uma licença a partir da 11, você consegue habilitar isso, solicitar para o contato comercial da Progres que atende vocês, mas basicamente é um ADOM que já existe no banco, é simplesmente habilitar a característica, ele já está lá, você não tem que reinstalar, não tem que fazer nada, não tem que mudar nada na sua aplicação, é simplesmente habilitá-lo e utilizá-lo, define qual campo que você vai utilizar, ou a tabela, ou o banco inteiro, parametrizar isso e ser feliz, rodar o processo e utilizar da forma que está. Alguém está me falando também da questão dos drivers, bom, para testar esses drivers de novo, disso é bem tranquilo, vocês conseguem entrar no site da Progres, basicamente é um site seguro, você vai colocar simplesmente seu e-mail lá, ele vai te mandar um link, você vai conseguir baixar esse driver, instalar, acho que tem um trial, se não me engano, de duas semanas, você pode pedir para estender, aí você consegue fazer testes, consegue dar uma olhada, ver como é que se comporta, consegue testar a questão de performance, testar a questão de segurança, e aí caso vocês tenham alguma dúvida, precisa de algum suporte, é simplesmente entrar em contato com a gente que a gente pode ajudar vocês com esse plano de testes, enfim, pode ajudar na avaliação, a entender os ambientes, testes, é, 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 basicamente é isso, e, bom, tem mais algumas perguntas aqui, mas eu já estou, já deu o meu tempo, é, então eu, mais uma vez, se vocês tiverem mais dúvidas, eu novamente deixo o e-mail da Juliana aqui na tela, vocês podem, fiquem à vontade para enviar essas dúvidas para a Juliana, que eu vou responder com o maior prazer, e vocês provavelmente vão receber também um link para essa, para essa, para esse webinar, né, para essa gravação, e vão poder, se quem perdeu alguma coisa, chegou atrasado, enfim, conseguir assistir novamente e, e ter todas as informações que necessitam aí, tá, agradeço a presença de vocês, um bom dia, um bom resto de semana aí para todos, ok, muito obrigado. Obrigado.